Música Presidente, para todos os senhores, que irá lá no seu nome, irmão, e hoje o secretário-geral, Francisco Calvo de Lain, hoje o militante, no afiliante Cira, hoje o Quintal Bot, a tua respeito malu, não há tudo do homem bem malu. A boca cara, está armado, e todos criam amizade, o CCD, e Timorara, de Lain e Quintal Bot. A todos, minha mãe, as diferenças, nós estamos voltando a Timorara. Nós criamos amizade, criamos paz, vai, e tem raio também. A filiante Akase Soares, hoje o Quintal Bot, hoje o atubanjira CNRT, mandando a Iglesão Parlamentar, tem que ter um matem de jovem Cira e a Quintal Bot, nem durante a igreja serviço. Valoriza a jovem todos os estudantes de Cira e a Quintal Bot, nem durante a igreja de serviço, para fazer o campo de serviço, nem de oculta TV Cira e Moris. Rua. Valoriza a jovem todos os estudantes de Cira e a Quintal Bot, nem de atribuição de Cira e a Quintal Bot, nem durante a igreja de serviço, nem durante a igreja de economia e financeiro, nem durante a igreja de serviço. Valoriza a jovem todos os que a Cira e a Ribeira, nem durante a igreja de condições que a Cira e a Cira e a Cira e a Cira, nem durante a igreja de cita e a sociedade e a Nalara durante a dia. Bem-vindo, afiliante Cira entregamos bandeira no atributo Partido União, onde decide atuí a lissão parlamentar tinane se lauha mutu com o Partido CRT no lorcaidele sanonismão da Primeiro-Ministro. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GMN.